A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro enviou consulta à União para verificar se há interesse em utilizar mais de meio bilhão de reais retido em contas jurídicas para a compra de vacinas contra a Covid-19. O Ministério Público Federal defende que a medida se justifica dada a situação de emergência na saúde pública e a urgente necessidade de imunização da população. Além da Advocacia-Geral da União, a consulta também foi enviada à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao Juiz Federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio. Em caso de concordância da medida, o MPF informou em nota que a Força-Tarefa vai pedir imediatamente ao juiz competente a transferência dos valores às contas indicadas pelos representantes governamentais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.